Uma ferramenta muito interessante que nós temos para fazer pagamentos é o cartão de crédito. Muita gente tem até pavor do cartão de crédito, porque ele falou que entrou no cartão de crédito e não conseguiu mais sair. Bom, primeiro, quando você utiliza o cartão de crédito, você tem que ter em mente que o dinheiro não saiu da sua conta, mas ele vai ter que ser pago. Então, focalize no cartão de crédito. Quando a fatura vem, quanto que eu pago? Eu devo pagar a fatura inteira ou o mínimo? Sempre, sem exceção, a fatura inteira. Por quê? Porque o cartão de crédito, quando você não paga a fatura inteira, aquele pedaço que você não pagou, ele tem uma taxa de juros altíssima, de mais de 10% ao mês. Então, o cartão de crédito, ele ajuda você a saber para onde o seu dinheiro foi. Mas você sempre deve pagar a fatura integralmente. Se acontecer de você não ter dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito, é melhor até emprestar dinheiro. Então, o cartão de crédito, ele existe e ele é uma possibilidade para melhorar o seu controle. Mas você não pode achar que porque o dinheiro não está saindo da conta, significa que está sobrando dinheiro. Então, você tem que ter em mente que você está gastando dinheiro no cartão de crédito. Uma pesquisa do Serasa demonstrou que as pessoas que compram coisas parceladas, elas acabam esquecendo que está pagando no parcelado a partir da terceira ou quarta parcela. Então, se você utilizar o cartão de crédito, olhe lá as parcelas. Quanto tempo elas vão durar ainda? Qual o valor do comprometimento? Então, o cartão de crédito é uma grande ferramenta para você fazer um controle doméstico. Mas você deve pagar a fatura integralmente e você tem que acompanhar o seu extrato. E não se esqueça, se o dinheiro não está saindo da conta, a fatura vai chegar. É isso aí.